O William, o William melhorado, espero continuar melhorando cada dia mais, não sei se eu tô no melhor momento da minha carreira, já tive alguns momentos bons, mas com certeza eu tô muito feliz, tô tranquilo, eu acho que isso é o principal pra mim conseguir fazer o meu melhor dentro de campo. E o que que tá faltando para o Cruzeiro, demonstrar o mesmo desempenho fora de casa como é no Mineirão? Será que é 55 mil torcedores do Cruzeiro na casa do adversário? É, isso ajuda muito, nós com a nossa torcida somos muito fortes, mas eu acho que os resultados tem fora de casa, claro que não é os resultados que a gente queria, os últimos dois jogos principalmente, mas cara, no Maracanã a gente fez uma grande partida, acabou perdendo no detalhe, e contra o Criciúma realmente a gente não teve uma atuação muito boa, porém não tivemos muitas chances de tomar gol, eles fizeram um gol e se fecharam, o futebol é assim, mas eu acho que a gente vem trabalhando bem, acho que a gente vem jogando bem fora de casa também, e tenho certeza que logo logo os resultados positivos vão começar a aparecer também. William, fala pra gente desse bom momento defensivo, né, 3x0, a gente pensa muito na turma do ataque, mas você fez uma partidaça, o Marlon também na parte defensiva, muito importante, e um ataque poderoso, né, pode parecer que não, mas o Corinthians com o Wesley ali, o Romero, o Garro, camisa 10 deles, levaram alguns perigos pra defesa do Cruzeiro. Verdade, a gente tem trabalhando bastante pra que a gente não venha sofrer gols, a nossa defesa tá muito bem, eu acho que independente de quem tá jogando, a gente tem feito um grande trabalho, eu acho que isso é graças aos treinamentos do professor Seabra, de todos os auxiliares, tem nos ajudado, tem nos dado informações também, então é quem ganha é o Cruzeiro, e tenho certeza que a gente vai continuar trabalhando pra ficar ainda melhor. Grêmio agora, outro grande adversário, o Vidalpa falou da emoção dele, né, em voltar a jogar após algum tempo, e falou do super nível do campeonato brasileiro, que é, todo jogo tem chance de vitória e de derrota, é mais um grande adversário, né, e o Cruzeiro, pra não quebrar essa sequência, dá pra pensar em vitória. Verdade, mais um grande adversário, o campeonato brasileiro, daqui a três dias já tem outro adversário que é muito difícil, porém a gente vem trabalhando, a gente vem se esforçando, acho que o Vidalpa foi mais uma prova de que o grupo tá unido, o grupo tá se ajudando, entrou hoje, fez uma grande partida, então é como eu falei, independente das peças que estão jogando, a gente tem conseguido fazer o que o professor pede, é continuar assim, agora daqui a três dias a gente tem mais um adversário duro, difícil, porém a gente tá preparado pra conseguir um bom resultado. Então, vamos lá, vamos lá.